Há pouco mais de 100 quilómetros da capital do país, Kisama, é um dos municípios da província de Luanda. Conhecido pelas suas potencialidades turísticas e agrícolas, a atual situação do município foi radiografada pela administradora municipal. Nós estamos no município da Kisama, o maior município da província de Luanda. É um município em que 73% faz parte do Parque Nacional da Kisama. É um município constituído por cinco comunas, a comuna da Muxima, onde estamos neste momento, Dembaxio, Mumbondo, Quixinje e Cabuleto. É um município com muito potencial a vários níveis, nível agrícola, nível de turismo, até de capital humano. Nós costumamos dizer, ou diz que é o município mais pobre da província de Luanda, mas nós que estamos aqui achamos que até é o mais rico. Aqui o diferencial é a forma como trazemos esta riqueza ao de cima. Níria Costa falou igualmente das ações em curso no município para alavancar o desenvolvimento socioeconômico, bem como a melhoria de vida da população local. A agricultura e o turismo são duas fortes potencialidades do nosso município. Os nossos solos são aráveis e bons solos, produzem bons produtos agrícolas, de qualidade. Aqui o que nós gostaríamos de ver melhorado é o acesso às vias de comunicação para possibilitar o escoamento desta mesma produção. Com cerca de 15 mil habitantes, o município é forte na produção agrícola, bem como no turismo. Refira-se que é no município da Kisama onde decorre anualmente a peregrinação à Mochima. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.